Não acredite que virão dias melhores, não acredite, a nossa esperança irmãos está no reino do Senhor, vamos lutar pelo reino, vamos viver para estabelecimento do reino, muito bem, vou chamar a atenção aqui agora versículo 4, vós, mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, então essa é a condição número 1, para você que resolveu mudar de estado, resolveu mudar de atitude, mudar de postura, número 1, você precisa sair das trevas, porque quem não está nas trevas, esse dia não te apanhará de surpresa, mas se você depois de ouvir toda essa palavra de advertência e você continuar nas trevas, você vai ver que o dia vai apanhar você de surpresa, então irmãos vamos sair das trevas, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos filhos da luz, irmãos nós todos somos filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, não somos da noite nem somos das trevas, não somos esses que gostam da noite nem das trevas, não somos da noite nem das trevas, não somos da noite, não é isso? e se embriagam de noite, não, nós somos de dia, nós somos filhos da luz, assim pois não não durmamos como os demais, não é? não durmamos, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, a condição de não ficar nas trevas, irmãos, é sair das trevas, é para a gente poder ser sóbrio, para a gente poder ser vigilante. o que requer, queridos irmãos, da última geração, dos trabalhadores, de última hora, irmãos, não é muita coisa, o que requer-se de nós, é só nós sermos sóbrios, nessa época de tanta informação, não é isso? tanta tecnologia que nos acaba aturdindo, nós temos que ficar sóbrios. temos que ficar vigilantes, cuidado com as mídias sociais que entopem as mensagens, as propostas, entopem o seu celular, nas mídias sociais, não entopem. YouTube, WhatsApp e tantas outras coisas, entopem você de informações, irmãos, isso facilmente, se a gente não for do dia, não formos, não é isso? da luz, filhos da luz, facilmente nós somos entorpecidos e nós ficamos também insensíveis quanto a vinda do Senhor. Por isso vamos sair das trevas. Não dormamos, como os demais, não dormamos, porque os que dormem, dormem de noite, versículo 7, ora, os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmãos, nós não somos desses que gostam de viver da noite e se embriagar na noite. Quando aqui fala dormir de noite, irmãos, não é dormir, dormir e descansar, todo mundo dorme de noite. Mas dormir aqui, irmãos, é ficar não apercebido. Dormir aqui significa ficar entorpecido. Então, nós não somos esses que ficam insensíveis, entorpecidos com toda a situação do mundo. Não estamos aqui para nos embriagar com os vinhos desse mundo. Irmãos, o vinho é para dar prazer ao homem. Nós temos muitas ofertas de prazeres nesse mundo. Temos ou não temos? Prazeres transitórios do pecado que Moisés rejeitou. Nós temos as drogas, nós temos as bebidas alcoólicas, nós temos as festas, nós temos a nossa antiga maneira de vida, não é isso? Todas essas coisas compõem o vinho que nos dá prazer. E também, irmãos, isso inclui as coisas às vezes legítimas. As coisas legítimas da sua vida podem se tornar um vinho que te dá alegria, te dá prazer e acaba te entorpecendo. Vamos ficar sóbrios, vamos ficar vigilantes. Não deixar a busca do prazer, irmãos, das coisas desse mundo, nos entorpecer, nos embriagar. Porque na embriaguez, irmãos, há dissolução, há descontrole. Não é isso? Nós não sabemos nem o que falamos, o que fazemos. Irmãos, nós não. Nós sejamos sóbrios e vigilantes. Nós, porém, ó Senhor Jesus, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Quem não tem esperança da salvação, irmãos, não tem esperança. Não é? Quem não espera que Deus venha nos salvar completamente. Você crê que Deus pode te salvar completamente? E Deus está fazendo essa salvação, Deus está transformando a sua alma, Deus está renovando a sua mente, Deus está santificando você, você que estava acostumado a viver pelo velho homem na carne, com seus raciocínios vazios, Deus está transformando, colocando a sua realidade divina em você, o seu elemento santo em você, e o seu elemento de glória em você, por fim Deus vai glorificar você, você será recebido para dentro do Pai da glória. Quem tem essa esperança? Eu tenho essa esperança. Essa esperança da glória, essa esperança da salvação, irmãos, é o meu capacete. Com essas esperanças da salvação, eu não recebo nenhum dardo do inimigo na minha mente. Não permito que ele trabalhe na minha mente, dizendo que eu, toda essa palavra profética é balela, estão falando coisas que não são para mim. Irmãos, Satanás, ela é muito sutil, ataca a sua mente e desanima você, quer promover apatia na tua fé. Nós não deixamos que ele ataque, nós colocamos o capacete da salvação. Nós temos fé de que Deus vai nos salvar até o fim. E para isso, irmãos, nós então nos revestimos da couraça da fé, a roupa da fé, proteção do nosso coração pela fé. E a fé, vocês sabem, que nos leva até Deus. A fé nos dá acesso ao próprio Deus. A fé, a couraça da fé e do amor. Quando nós temos acesso a Deus, porque a fé, ele é como um portal, como uma janela, uma porta, para nós irmos além da dimensão física, da dimensão das coisas visíveis. Deus quer nos dar acesso às coisas de Deus. Às coisas onde Deus está, às coisas espirituais, às coisas celestiais, que não são limitadas, não são limitadas pelo tempo e espaço. E nós crescemos nesse corpo, nós vivemos nesse corpo, nós apenas vemos as coisas para crer. Mas Deus quer nos fazer crer nas coisas invisíveis. Crer em Deus que é invisível. Crer nas coisas de Deus. Então, a fé nos leva a alcançar o próprio Deus. E esse Deus é amor. Então, a couraça da fé e amor nos faz receber. Não só pela fé ao próprio Deus, a realidade de Deus e também a essência de Deus, que é o amor. Então, vamos lá.